Olá meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o E-Sul e estamos de volta com a nossa série de Run Factory. Pessoal, já adiantei tudo. E agora vamos lá na Montanha Gigante recuperar um pouco de runa. Porque olha só, eu preciso fazer algumas comprinhas hoje também. E bora lá. Ok, amanhã... Aqui no jogo, né? Claro. É... Aniversário da Tabata. Como não tem uma panela pra fazer o item que ela mais gosta... Eu vou ter que dar uma farinha, né? Que ela... O segundo item que ela... Que ela gosta. Ela gosta, mas não é o item que ela ama, mas ela gosta. Mas é isso aí, é só isso que eu queria dizer. Bora nas cavernas, trabalhar. E aí? Ó, milho... Ih, já tem... Qual é o nome disso aqui? Abóbora? É. Pois é. Bora lá. Abroba. Bora lá. As abóboras estão crescendo aqui. Estão crescendo demoradamente. Hum... Que coisa. Ok, pega aquela runa ali. Vamos aqui por cima. Vamos fazer o seguinte. Vou regar isso aqui porque... Eu vi que eu cometi um errinho ali atrás. Então... Pra não ficar desfalcado. Vamos... Pegar água aqui. Pois é. Ok. Pegou ou saiu? Podemos ir pra outros lugares. Deixa eu mudar a posição do meu microfone aqui. Ok. Melhor assim pra mim. Ainda tá muito perto da boca. Pera aí. Agora sim. Eu acho que tá bom. Vamos ver. O microfone volta pra... O que eu posso fazer? Bora lá. Aqui. Ah, meu Deus. Bora lá. Bora lá. Deixa eu pegar mais água aqui. Bora lá. Ok. Tá, já encheu já? Hum... Estranho. Enfim. As abárbaras estão aqui. Tira elas daqui. Martelo. Mareta. Ok. Beleza. Cadê? Ah, meu Deus. Ok. Assim fica mais fácil. Abrindo o menu. Ok. 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 Bora lá. Mais um pouquinho. Isso aí. Só voltar. Eu sei. Eu preciso de mais água. Ok. Pega aqui. Como eu não saí da dungeon, eu não vou precisar quebrar novamente essa pedra. Então fica mais fácil. Ok. Agora sim. Vamos sair. Nossa, já é três da tarde no jogo. Nossa. Ok. Hum, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Isso daqui. Ah, e a pedra também. Safira. Quem é esse? Ah, tá. Ah, toma isso pra você. Já limpa o meu inventário. Ok. Beleza. O que que eu vou pegar aqui? Isso aqui. Que eu quero chamar em semente. Tem um granifers? Tenho. Tenho três. Ótimo. Vamos na cidade. O que que eu vou fazer aqui na cidade? Ah, sim. Comprar... É... Alguns medicamentos. Como assim? Ervas medicinais, na verdade. Tô com desfalque disso grandiosamente. Comprar uns três packs. Perfeito. Preciso de mais alguma coisa? Acho que não. Ou não. Quero vender a espada, não. Ok. Beleza. Ah, não preciso comprar nenhum livro. Não preciso fazer mais nada aqui nessa cidade. Então... Ok. Vamos lá plantar... Ok. O que que faltou plantar? Hum... Pumpkin. Bora lá. Rapidinho. Oi. Ok. Ok, planta aqui. As pumpkins. Grinifo. E foge. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Aliás... Melhor não. Eu não vou cortar, não. Vamos fazer uma coisa. Agora vamos trabalhar nos escudos. Quem lembra? Pois é. Tem que fazer escudos agora. Bora lá. Bora lá. Ok. Eu acho que é aqui que eu faço. Deixa eu ver. Escudos. Escudo redondo. Vamos ver quais escudos eu posso fazer aqui. A partir do escudo redondo. Heavy shield. Posso fazer heavy shield. Mais o que? Escudo masto? Não. Não dá pra fazer. Nossa. Dá pra fazer muitos escudos. Escudo de platino. Olha, se eu tivesse platino, eu faria. Mas eu não tenho. Mais o que? Platino shield. Knight shield. Não dá pra fazer. Dá pra fazer o rune shield. O melhor escudo pra mim, na minha opinião. Assim, não dá pra fazer agora. É, infelizmente, eu não tenho platino. Então, eu fui economizar. Eu não vou fazer heavy shield. Na verdade, eu posso até fazer. Não vai me custar em nada fazer heavy shield, né? Deixa eu ver quais materiais eu preciso pra fazer ele. Escudo pesado. Ah. Um ferro, duas pratas e o escudo que eu tenho aqui em mãos. Bora lá. Um ferro. Um ferro. Bora lá. Duas pratas. Ok. Vamos fazer um novo escudo. Eu não preciso mais da receita, que eu já lembrei. Ah, bora lá. Ah, mas eu tenho que desequipar o escudo. Pera aí. Oh, burrice. Bora lá. Ok. Escudo, ferro, duas pratas. 100% de chance de dar certo. Yey. Agora sim, ó. Hum, ele defende bastante coisa, hein? Pô, ele diminuiu 6 da minha força. Mas não importa. Ah, tô fortasso. Ele dá bastante defesa contra paralisia e etc. Agora, pessoal, vou fazer um corte. Não dá pra fazer muitas coisas aqui. Vou ficar treinando e no dia seguinte, hein? O mesmo esquema adiante. Beleza? Então, fui. Beleza, pessoal. Estamos aqui de volta. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Adiantei tudo. E bora falar aqui com a Tabata. Hoje é aniversário dela. Eu trouxe isso aqui pra ela. Não sei que ela gosta. Toma. Obrigado. Obrigado. Ah, ela falou que nunca pensei em ganhar um presente, mesmo estando casado. Mas é claro, pô. Mas é muito claro. Ok. Eu tinha utilizado uma poçãozinha, pessoal. E... Pra poder dar uma recuperada nesse HP. Só que aí, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu acho que eu já posso fazer as poçõezinhas mais fortes. Mas agora não vai dar. Porque o meu nível de farmologia ainda está muito baixo, né? Farmologia? O que é isso? Sei lá. Acabei de inventar. É... De alquimia. Vamos lá. O que é mais fácil? Ok. Olha. Temos... Temos isso aqui. Coisa, não? Bora lá. Beleza. Eu tenho sementes isso aqui, não tenho? Espinafre, é. Ok. Bora lá. Isso aqui está quase... Estão completo. Estão completo. Aqui. Deixa eu coletar isso aqui. Vamos lá. Bora lá. É tudo level 10, gente. Não vou precisar mais disso. Pois é. O que eu vou fazer? Pegar uma semente dessas... Eu vou deixar plantada aqui. Para nunca mais colher. Por quê? Porque sim. Vocês vão ver o porquê. Eu não preciso mais de dinheiro. Tá. Eu preciso economizar tempo, né? Nas outras coisas. Nas outras coisas, é melhor dizendo. Ok. Vamos lá. Pega o martelo. Vamos lá atrás. Amizade. Prata. Ok. Tinha utilizado uma ou duas, né? Então, é bom. Dá uma reposição aqui. Legal. Vamos lá. Pô, nem dá para saber se está regado ou não. Direito. O chão é tão escuro. Mas tudo bem. Eu sei que... É mais ou menos assim, né? Posso usar meu... Meu visual. É... Mais ou menos de três em três, né? Eu sei que não foi regado. Mas... Fora isso. Plantar isso aqui dentro é meio complicado. Acabei de descobrir isso. Tá. Pelo menos aqui, ó. Dá para ver. Esses mais rasinhos aqui. Até Friday. Tá. Amanhã vamos ver se o Ivan vai vender mais coisas para mim. Eu preciso de utensílios de cozinha. Ou um armário novo. Também serve. Tá aí. Bora lá. Deixa eu chegar aqui, ó. Colocar alguns itens na caixa. Não. Antes de mais nada. Pera aí. Ó. Vou transformar alguns itens em sementes. Tipo, eu tenho seis sementes. Então... Sete, oito, nove. Quero acumular nove sementes disso. Beleza. O resto eu posso guardar na geladeira e o outro eu vendo. Ok. Tipo, esse de nove eu coloco na geladeira. Eu não sei se eu vou precisar algum dia, mas vou deixar guardado. Ok. E esses aqui eu vendo. Beleza. Tá. Vamos para a Carmitê, né? Bora lá. E aí? Beleza, mano. Tá. Os limps ainda não ficaram prontos. Então vamos esperar. Também tô esperando isso daqui, ó. Que eu vou acabar de regar. Acho que muito em breve... Isso aí já vai ficar maduro pra ser colhido. Dá um... Não vai demorar tanto. Licença. Ok. Aqui também eu vou... Regar. São as últimas florzinhas, eu acho de... Moondrop. Eu já tô finalizando um monte de sementes, já. É bom, pô. Muito bom. Com licença. É isso aí. Agora é só voltar. Vamos para a Caverna Toros, certo? É isso aí. Caverna Toros. Bora lá. Estamos chegando. É isso aí. Deixa eu ajeitar meu headset. Aqui. Porra, negada. Oh, milho. Ok. Não esperava por isso. Deixa eu ver que level é L5, né? Exatamente. Agora tá tudo certo. Pelo menos aqui, né? Bora lá. O que eu vou fazer? Aquilo que eu tinha dito antes. Vou cortar o milho. Pra não ter problema. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Tchau. Ok. Mais coisinhas aqui. Bora lá. Beleza. Pode voltar. Vamos transformar essas sementes de milho. Quer dizer, esse milho em sementes. Olha só. Invertendo as ordens das coisas. Ok. Deixa eu vir aqui na montanha. Eu não sei se eu peguei já os negocinhos daqui. Eu peguei ou não peguei? Não peguei. Agora eu peguei agora. Que coisa. Beleza. Feche de água. Volta, volta. Volta, volta. A Rosita já tá aqui. Ok. Triste. Milho 5, milho 4. Ok. Tá. É o milho que vai virar semente. Aliás, deixa eu falar com vocês dois. Só acelerando aqui. Tá, Rosita. Eu já entendi. Ok. O que que eu vou guardar aqui? Esse metal que eu peguei. Pra dar uma aliviada no espaço. E... O milho que vai virar semente. Tá aí, mano. Agora voltar lá e plantar. Aqui é, beleza? Hum, cheguei Ok Burn Beleza, agora É só sair daqui Eu não tenho mais muito o que fazer aqui É, por enquanto Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pular mais um dia aqui Fazendo um corte, ainda tem tempo Pra eu jogar mais um dia Então é isso aí pessoal, a gente se vê Daqui a pouco Vamos adiantar as coisas, falou Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de volta então Já faz tanto tempo que eu Estava jogando aqui em off Tentando regar e cuidar dos animais Porque estava dando muito trabalho Então é o seguinte Eu já me adiantei por completo Vamos fazer o que tem que fazer E é isso aí galera Tô começando a pensar que Bom Tô querendo Ignorar esses animais Esses monstros Porque Eles estão tomando todo o meu tempo Ainda falta um pouquinho Pra eu conseguir Estocar tudo que eu quero Dentro da geladeira E quando isso acontecer Eu vou ignorar eles por completo Eu vou falar pra vocês Hum Ok Então o que que eu vou fazer? Vamos lá pra trás Vamos Vamos regalar atrás Hoje Eu já até perdi a noção do tempo Que eu tinha que gravar esse vídeo Porque De tanto que eu cortei aqui né Ele tá longo Longo demais esse vídeo Pra vocês eu acho que não vai ficar tão grande não Então Pelo menos pra vocês É uma boa coisa Pra lá Começando a ficar sem energia Pra lá Correndo pra caramba aqui Mas não adianta Olha lá Vou fazer só mais esse dia só Porque senão eu vou ficar aqui pra sempre Ok Eu fico minerando Entre achas Minerando entre achas É O tempo E fico encontrando brechinha Brechinha aqui Brechinha ali Então eu vou ver O vídeo está grande pra caramba Ok Beleza Vamos lá na montanha lá em cima Dá uma olhada Vou pegar algumas coisas aqui Já que se tiver que plantar com Grinif Já era Porque hoje não abre lá Até meio dia já está fechado Então Se tiver que plantar alguma coisa pra Grinif Vai demorar um pouco Tem que esperar um dia Ok Bora lá O que temos aqui O que temos aqui Ah O de sempre né Bora lá Ligar Beleza Oh Olha aí Nossa Aqui também Lá vem um bichinho Quero ele não Tchau Fui Vamos para outra caverna Bora lá Aliás Deixa eu passar lá na cidade Ver o que o Ivan está vendendo Ou Ivan Sei lá Estou interessado em saber o que ele está fazendo lá O que ele está vendendo etc Talvez seja os utensílios Ou O armário grande Vamos ver E aí É o armário E a mesa grande A large shelf Beleza Agora eu posso guardar mais coisas dentro do armário E a mesa é só pra Belezinha né Pra ficar mais bonito Vou comprar a mesa grande Então pronto Tudo resolvido Vamos lá na caverna Vou mostrar pra vocês né Olha lá Ó A mesa com tapete novo Ficou bonitão E esse armário aqui Pois é Ali cabem muito mais itens Muito mais itens não Só alguns só Mas é isso aí É Muito mais itens Dá pra Dá pra Colocar isso Bora lá Eu prometi que eu vou fazer mais esse dia Então bora lá Bora fazer esse dia Ih Lasqueira Olha só A quantidade de coisa que eu tenho pra colher hoje Tá Muita calma nessa hora Vamos lá Vamos coletar isso aqui Morango Level 7 Aí Vamos lá Vamos exportar eles também Quarta É isso aí Quarta É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Beleza Faz o que É Nada Nada Não Olha só A besteira que eu fiz Ainda bem que eu não cortei o do meio O do meio que não pode Nossa Foi sem querer Eu esbarrei no dedo aqui Não Os dedos no No teclado Aí aconteceu isso Olha só Fiquei com o SEAL também Um monte de bosta Ok Coisas acontecem Acidentes Até as batatas cresceram aqui Bora lá Fazer o seguinte Hum Ok Pegar as batatinhas Bora lá Volta Tô acelerando demais Tem que manter a calma Calma, calma Tem que manter a calma nessa hora Ok Beleza Coloco os itens aqui na caixa O mel aqui também Nossa Morangos Level 6 Vou vender Tornips Hum Já tenho Sementes de level 9 Também já tenho lá na geladeira Então Vou vender Vou parar de Plantar isso aqui Já chega Tá me ocupando Muito tempo Ah Só faltam as batatas Agora né E morangos Pra virar sementes de primavera Sei lá Tem cucumber também Mas eu tô esperando ainda Cucumber Bora lá Batata Hum Morango Bora lá Bora voltar Antes de mais nada Deixa eu pegar o metal material aqui Põe aqui É isso aí É verdade Eu posso guardar as sementes agora Até que meu armário tá um pouquinho maior Vou deixar aqui ó Por enquanto Nossa Que legal Maravilha Vou deixar essa de cucumbera aqui Não Vou guardar Essa é level 6 Eu não sei Vou deixar comigo Caso eu queira comparar Ah Batata também Eu vou precisar levar Ok Não é espinafre Eu vou guardar Tá Beleza Bora voltar Plantar E é isso aí Ok Drowberry Pega isso daqui Põe aqui Eu acho que eu vou plantar as batatas aqui ó Menos uma coisa pra eu ir lá atrás Depois eu trago o resto pra cá É Quando acabar lá né Ih Tô sem grinife O que que eu plantei aqui Foi batata né Tá Deu ruim Vou ter que esperar essas batatas crescer Pra eu transformar ela em sementes Pra depois eu É Aplicar a grinife Não dá pra aplicar no dia seguinte Não vai funcionar Um Tragédia Hoje só tá acontecendo tragédia Ah Beleza Bom pessoal Eu não sei qual o tamanho do vídeo que ele vai ficar Eu vou fazer diversos cortes neles E é isso aí Eu vou tentar me adiantando como sempre Quando isso aqui Esse campo acabar Os animais Terminarem de estocar o que eu preciso Eu vou começar a ignorar eles E pular os dias pessoal Porque Tem muita coisa pra eu fazer ainda E é Ah Mas antes de eu encerrar o vídeo Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês Uma poção nova Que eu desenvolvi ó Essa daqui ó Healing Potion Ela é melhor do que aquela outra Que tava funcionando Que eu tava usando Ela cura mais Então Uma garrafa vazia Uma ervinha verde Dessas aqui Das coloridas E duas Medicinais Só que ainda não tá 100% A minha chance de sucesso Vamos tentar até conseguir Bora lá Funcionou Vamos armar Level up Ok Depois eu vou precisar pegar mais matinhos verdes Esse aí Beleza Eu acho que é só isso O que eu tenho pra fazer pessoal Vou encerrar esse vídeo aqui E eu vou me adiantar Fazer tudo o que eu tenho que fazer Pra ficar tudo de boa Beleza? Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E a gente se vê no próximo vídeo Falou E até mais Fui 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 Tchau.